Os grandes dias das apresentações do ex-Beatle Paul McCartney em São Paulo estão chegando Serão dois shows no estádio do Morumbi no domingo e na segunda É, Paul McCartney já fez seu primeiro show em Porto Alegre Exatamente, agora na capital paulista, promessa que não vai faltar homenagem aos Beatles em três horas de show Paulo tinha 11 anos quando os Beatles chamaram a atenção do mundo com seu jeito novo de fazer música e visual irreverente Eles eram cabeludos pra época, assim, de maneira chocante, quer dizer, ninguém usava aquele tipo de cabelo O jornalista tem uma coleção completa de livros e discos da banda que foi pioneira ao fazer o próprio marketing Em meses eles mudavam completamente a abordagem musical, a forma de gravar as letras Quer dizer, foi uma evolução meteórica, assim, impressionante Paul McCartney ajudou a escrever a história do rock junto com os Beatles Ao lado de John Lennon, Paul compôs canções que ainda hoje embalam gerações no mundo todo Para essa turnê, o ex-Beatle preparou um repertório com mais músicas da banda São mais de três horas de show Não é preciso ter nascido nas décadas de 50, 60, nem ter vivido a Beatlemania Para ser um fã do quarteto de Liverpool A possibilidade de ver de perto um show de um dos integrantes da banda ao vivo Mobiliza admiradores de todas as idades Pietro nasceu em 1990, ano do famoso show em que Paul McCartney reuniu 185 mil fãs No estádio do Maracanã, no Rio E o legal desse show agora é que, primeiro, pela primeira vez eu vou poder ir num show do Paul de um ex-Beatle O fã cresceu ouvindo Beatles e agora com 20 anos vai ter a chance de ver e ouvir o ídolo de perto É um cara que tá com fôlego pra fazer aquilo, tá curtindo fazer aquilo E tá animando o show, tá tocando três horas empolgado e tal É um cara que tá com fôlego pra fazer aquilo É um cara que tá com fôlego pra fazer aquilo